Tem 16 processos com a RT8500, 16, 61, 2004, 36. Proposta de revogação da autorização detida pela empresa Petróleo Brasileiro, S.A., para implantar e explorar a PCH Pira, localizada no município de Ipira e Piratuba, no estado de Santa Catarina. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Por meio da resolução autorizativa 195 de 2004, a RTK Constituição e a Limitada foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente mediante a implantação e exploração da PCH Pira, com 16 mil quilômetros de capacidade instalada, localizada em Santa Catarina. Em 28 de dezembro de 2007, quando o cronograma de implantação da PCH Pira já se encontrava descumprido, a autorga foi transferida para a Petrobras com a ressalva de que até 20 de setembro de 2008 deveria ser obtida autorização para corte de vegetação junto à Fátima, e deveriam ser iniciadas as obras de implantação do empreendimento sob pena de iniciar-se o processo de revogação da autorga. Mediante o termo de intimação 1011, de 13 de junho de 2011, O SFG propôs a aplicação da penalidade de revogação da autorga, pois a Petrobras descumpriu o prazo para apresentação da autorização para corte de vegetação e para o início das obras de implantação da PCH Pira. E a justificativa reiteradamente apresentada para tal descumprimento, qual seja de que, por orientação do Ministério Público de Santa Catarina, a Fátima suspendeu temporariamente a emissão de novas licenças ambientais, não deve ser acatada, pois, quando ocorreu a citada suspensão, a Petrobras já deveria ter solicitado autorização para corte de vegetação, de modo a cumprir com a obrigação estabelecida no ato de outorga. Em 1º de julho de 2011, a Petrobras apresentou contestação ao termo de intimação, na qual legou que a autorização para corte de vegetação não pôde ser pleiteada com maior antecedência, pois foi necessária a revisão dos estudos hidrológicos e energéticos da PCH Pira, cuja conclusão era imprecedível para análise pela Fátima das áreas a serem suprimidas. A não emissão da autorização para corte de vegetação pela Fátima consiste em fator imprevisível e não imputável à Petrobras. Além da dificuldade na obtenção de autorização para corte de vegetação, prejudicou o início das obras o fato de a ANEL não ter apreciado, até a presente data, o pedido de alteração na capacidade instalada da PCH, haja vista que tal dado é necessário para a obtenção de parecer de acesso da usina junto à CELESC. E também obstou o início das obras a dificuldade na aquisição dos terrenos localizados na área referente à ampliação do empreendimento, áreas extras para as quais não pôde pleitear a emissão de TUP, em virtude de a ANEL ainda não ter se manifestado sobre a possibilidade de ampliação da capacidade instalada da usina. Consultada sobre os pontos suscitados pela Petrobras, a SFG, mediante o Memorando 376, informou que foi confirmada pelo Ministério Público a emissão, em 22 de julho de 2008, de recomendação à Fátima para que as licenças prévias de instalação e de operação fossem expedidas considerando a visão sistêmica da bacia hidrográfica, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal de seus agentes. A recomendação do Ministério Público se lastreou na conclusão de que, embora a resolução CONOMA 279, de 91 dispense o EIA-RIMA para PCHs, substituindo pelo relatório ambiental simplificado, tais estudos pontuais apresentam-se insuficientes para solucionar possíveis conflitos econômicos e impactos ambientais cumulativos e irreversíveis. Foi sancionada a Lei Estadual de Santa Catarina 14652, de 13 de janeiro de 2009, que estabelece que as usinas hidrelétricas no Estado dependem, para fim de emissão de licença ambiental prévia, de avaliação integrada da bacia hidrográfica. No tocante à aprovação da ampliação da capacidade instalada da usina, a SGH afirmou que a continuidade das análises do projeto básico depende exclusivamente da regularização do processo de licençamento ambiental e a não aprovação pela ANEL da alteração da capacidade instalada pode impedir o início das obras de implantação da usina. O fim foi atestado pela SGH que o município de Piratuba proibiu, em seu plano diretor, a implantação de quaisquer usinas hidrelétricas no Rio do Peixe. É o relatório. Procuradoria. Caso não houver dúvida jurídica, sustentar uma manifestação específica da Procuradoria, de forma que destaco a presunção relativa de legitimidade do termo de intimação, destacando a opinião da Procuradoria que, naqueles casos em que resta comprovado, ato do Poder Público ou que o atraso não é imputado ao empreendedor, os termos de intimação devem ser arquivados. Senhores diretores, é que o entendimento que eu trago na fundamentação, é condizente com o precedente no caso da PCH Salgueiro, é no sentido de que, de fato, existe o óbice ambiental e agora também o óbice relativo ao plano diretor do município, de maneira que a autorizada não pode ser responsabilizada pelo atraso na implantação da usina. Dessa maneira, eu estou propondo o arquivamento do TI e determinando que a SFG estude a pertinência de anel firmar junto à Fátima e ao IBAMA o termo de referência aludido pelo Ministério Público de Santa Catarina e caso positivo encaminhe a matéria para a deliberação da diretoria. Esse termo de referência o Ministério Público exige para que, eventualmente, retire o óbice que hoje ele impõe para a concessão de licenças ambientais no estado de Santa Catarina. Então, são essas razões, senhores diretores, e isso que eu acabei de propor é o que está constando do dispositivo de voto. Se não houver nenhuma dúvida, é assim que encaminho. Ok. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto. Também voto com o relator. O relator de 30% decidiu determinar o arquivamento do termo de intimação 1011 de 2011, lavrado pela SFG e determinado que a SFG estude a pertinência da anel firmar junto à Fátima e ao IBAMA, termo de referência aludido pelo Ministério Público de Santa Catarina e, caso positivo, encaminho a matéria de deliberação da diretoria.